Aí galera, esse aqui é o nosso amigo velho, tá tirando leite, ó Aí, ó Leitinho da vaca de voa, ó Ô, vaca, essa vaca aí dá mais de 15 litros de leite, aí, ó Segunda vez que eu vai tirando agora, ó Vai tirando um balde cheio Agora eu vou tá mostrando Os outros reis pra vocês aí, galera, ó Aí Tão vendo aí, ó Ó Que a vida na roça é assim, galera, ó Esse daqui é o moreno, galera, ó Cês tão vendo aqui o boi moreno, ó Calma, moreno Cular o restante do gado Boi moreno Aí, galera, ó Deu o restante de gado ali, ó Cês tão vendo aqui, aqui é o moreno Esse bicho é nojento, galera, ó Calma, boi moreno Calma, macho É, isso é nojento, viu Olá, galera, ó Vamos já botar o gado pra cá Pra tirar mais o leite das vacas Né Meu primo já tá tirando o leite ali Isso é a vida, galera Isso é o nosso dia a dia aqui, ó Inscreve o nosso canal aí, ó Dá aquele like Isso aqui é o boi moreno Calma, moreno Cê temor Cê beijo, tá moreno Calma, moreno Aí, aqui é legal, galera Aqui é o nosso interior aqui, ó Aqui é a vida no campo, galera No interior Aqui é de tudo aqui, ó Aí é o gado Tão vendo aí Que maravilhoso Olha Põe moreno é arretado Vamos já saltar o gado pra tirar o restante do leite, ó Vem o meu primo Vai tirar o leite da vaca aí Da vaca macela Estão vendo aí? Maravilha Ai, ô Vamos tirar o leite da vaca macela, ó Aca Ô Aí é o menino Gabriel Que cuida do gado, ó E dali é o menino Gabriel, ó Na carroça Aí Aí é o menino Gabriel Chegou na carroça Nós devemos aqui na retada, aí, ó É Ih Agora vamos tirar mais leite Vindo aqui o gado, aqui, ó Amarrado Aí Aqui é o menino Raqueirinho, ó Aí, acorda cedo pra tirar o leite, ó Acorda cedo Oi 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 Olha só, já, 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 já Obrigado.